Opa! E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do Cantar Arquide Plays. Agora trazendo mais uma vídeo gameplay comentada, dessa vez Chernobylite, um game que foi bastante pedido na minha última live de Metro Redux. Lembrando que nós jogamos Metro Redux, terminamos agora essa semana. Quem quiser assistir mais gameplay, só procurar ali nas playlists. Vamos lá, estamos um canal para quem está chegando, meu canal é um canal focado em Stalker, porém estou partindo aí para alguns outros games, mas sempre com esse foco assim de games pós-apocalípticos. Então bora testar aí o Chernobylite, eu estou jogando ele na parte de vídeo aqui, galera. Está tudo no médium, ó. Ó, tem alguma coisa aqui de texturas no alto. Ó, a configuração de vídeo aqui está personalizado, mas eu estava no médium antes. Vamos lá, vou botar um novo jogo aqui. O jogo está com legendas em português, isso é bom, importante. Retratos são exibidos assim. Mostrar momentos importantes, ocultar sempre, mostrar sempre, mostrar, não, mostrar sempre. Beleza, enquanto começa o jogo aqui, a gente vai conversando um pouco. Eu joguei esse game em uma live, lá nas suas primeiras versões. Eu confesso para vocês que foi bem, bem frustrante, assim, porque o jogo estava muito pesado na época. E vamos ver, passou por diversas atualizações. Na época não tinha legendas em português, por exemplo. Era bem diferente aí. Olha, o jogo é em cima do assinante nuclear de Chernobyl. Tem a temática ali do Stalker também. Só que com uma história e um mundo totalmente diferente, né, galera? É só a pegada após a apocalíptica mesmo. A outra coisa que é interessante também, galera, eu estou utilizando o FX-8320. 16 GB de RAM, memória DDR3. E... O jogo não está no SSD, ele está no meu HD de jogos. Olha só, Sônia. Olha, olha lá. Lembra essa piscina por lá? Você fez minha proposta. Ó, esse início a gente não tinha nas versões que eu joguei lá do beta. Deixa eu ver, ó. Até consigo mexer a câmera aqui, mas é bem... bem pouco. Igor, o que é o que é que você está fazendo? Não, você não se acordou. Você já não se acordou. Descubra. Descubra. Eu poderia botar em inglês os diálogos, mas eu gosto de russo, galera. Bacana. Ah, aqui um item que a gente vai utilizar depois. Ó, não tem acesso ao inventário. Ó, já vi uma coisa que eu não gosto, ó, que é o Blur. Ó, tem uma nota pra mim ler. As nuvens saíram de Chernobyl. The clothes over Chernobyl. Ó, passou a aproximar aqui pra ler melhor a notícia. Então, essa aqui pra voltar. Uma coisa bonito esse jogo é, galera. Isso aí é incontestável, né? Interessante, né, galera? Pra quem tem curiosidade do Stalker 2, né? Que não saiu ainda. Pelo menos no período que eu tô fazendo essa gameplay. Opa, lá, lá na frente, lá. Vamos ver se eu posso andar por aqui, né? Ah, Stalker 2 provavelmente vai ter gráficos assim, galera. Nossa, matadilizou. Ó, vendo o barulho de radiação, ó. Eita. Um bom jogador do Stalker. Eu já tô procurando item aqui, já. Já mudou a música, já. Como eu jogo muito Stalker, galera, eu sempre vou fazendo... Eu sempre gosto de pegar e falar de jogos que eu já joguei. Então, eu sempre vou tá fazendo referências a Stalker. Metro, 2033. São jogos que tem matemática parecida, né? Ah, não sei o que eu... Ó, eu não tenho acesso a inventário, nada. Correi aqui. Nossa, que louco, cara. O VAR, que que saco? O VAR, que saco? Olha aí. Nossa, conheço aquela... Conheço aquela roda gigante ali, hein? Estamos aqui no centro de... Dippet. Proclete. Tá, eu vou morrer já Eita, tomei uma Runger Ó, agora aparentemente tem um objetivo aqui a 59 metros Ah, uma mocita ali, ó Interessante, né, os caras pegaram todo o elemento gráfico que eles tinham em mãos e exploraram ao máximo, né Olha que louco F pra olhar Tô tomando um suquinho aqui Ah, mano, meio que voltou pra casa o cara Preciso de peças mecânicas E preciso de peças eletrônicas ali pra criar essa... Esse gerador de portal Posso fazer a peça legal, né, mas deixa eu dar uma olhada aqui e ver se não encontro mais nenhum item Ó, então se eu fosse pra ambos os lados ali eu encontraria o que eu precisava Vamos lá, começar a fabricar Tem ali os itens que eu preciso, vamos dar o F Progresso Ah, que interessante Ó, galera, quando eu joguei começava aqui o game, ó Pora, наконец, разобраться с этим делом Ó, aqui a gente tem muito bem reproduzido a fábrica Ó, então fica esses flashes pra gente entender mais ou menos o que aconteceu, né Então, depois que explodiu lá o reator Eles criaram essa... Hoje em dia, né, tem essa... Você pode ver que é tipo como se fosse uma construção de um ginásio por cima, né Dali eles chamam de sarcófago Aí o reator está ali dentro ainda, né É, eu diminui a parte gráfica, ele caiu bastante A parte do... o desempenho não tá tão bom Vamos ver aqui, diminui pra 1600 por... por 900, vamos ver E aí eu consigo... brincar com alguma coisa aqui, ó Deixa eu ver... deixa eu ver a suavização... Vamos ver, vamos habilitar os filtros ali Só que agora, ó, ó a diferença, galera, em 1600 Ah, galera, também eu tô utilizando uma 1050 de 4 GB, é uma plaquinha também já mais antiga Então... é uma plaquinha que ela sente esses jogos mais novos, né, com certeza Ó, tem opção de escolher aqui, eu vou repreendê-lo Se a gente tá numa missão, vamos ser sérios É, o jogo assim, ele oscila bastante, galera Ele tá de 50 FPS, aí cai pra 16, é bem... Mas é aquilo, como eu disse, né, galera, eu tô com um PC Eu sei minha realidade, né, que eu tô com um PC limitado, né Mas... Olha que legal, galera A gente consegue ter uma noção boa de como era o... a fábrica aqui naquela época, né Ih, tem um cara virado pra mim ali Ih, tem um cara vindo aqui, ó Acho que deu bom, hein Boa, tranquila... a porta tá ali... Isso é necessário? Eu trabalho aqui. E o que, você esqueceu? Claro, eu acredito. Igor, procure o nível de radiação, ok? Um... Ah, tá aqui o item. Ah, beleza. É, em 1600x900 eu achei o jogo bem mais... Pelo menos pra mim é a configuração mais estável, né? Espero que o combate não te envolve. Ok, eu vou para trás. É verdade, Capitão Oliver? Bom, o jogo tá utilizando ali... 8... 8300 de... 8GB e 300 de memória. Então... Fiquem cientes, né galera? O jogo puxa bastante. Tá puxando 8GB e 300 da minha memória e mais os... 3GB da placa de vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas peças aqui a gente vai precisar bastante, galera. Pelo pouco que eu sei do game, o crafting é muito importante. A gente sempre tem que estar ligado aí nessa parte de peças. Essa questão agora que apareceu essa CG aqui é muito importante, galera. Porque o que aconteceu? Quando os reatores entraram lá em colapso, eles tinham que utilizar essas válvulas aqui que a gente está vendo para poder manualmente ir liberando o líquido que teoricamente ia resfriar. Os reatores e tal. Só que tinha uma válvula específica que o cara tinha que descer num local e era... Era uma descida para a morte, assim, galera. A pessoa que descesse para fazer esse serviço não ia voltar. E alguém desceu, galera. Alguém desceu. Eu só não vou citar mais porque... Seria até uma ofensa trazer uma informação dessas erradas. Errado para vocês, mas... Mas os cientistas que trabalhavam nesse dia, eles lutaram... Praticamente deram a vida deles, galera, para tentar reverter o que estava acontecendo. Infelizmente eles não conseguiam, né? Eu pensei que você gostaria de fazer esse tipo de guarda, ou você vai pegar ele para depois? Vamos lá. Vamos ver se conseguiu pegar esse cara no Stealth. Bem boa, menos um guarda. Essa sala de controle dos reatores também é bem semelhante à da época. Se vocês verem a série também vocês vão ver. Esse piso aqui bem peculiar e tal. Essas paredes, nossa, tudo bem reproduzido. Estou tentando ter acesso ao terminal. Se a A5 ainda funciona. O pessoal está de parabéns, hein? Olha o maquinário da época. Eles se esforçaram muito para tentar trazer, né? Representar o que... E... 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 É, vou apertar o botão né, eu não vou falar para o cara que eu estou ouvindo vozes, aí... Eita! 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 tudo está em controle os reacos e rbmk não se abençam o reacos derrotou eu vi grafite na terra o nosso o nosso ser no céu o seu nome o seu nome vai o seu nome vai o seu mal você nos destruiu você destruiu nós nós nossa imagina aí você se pergunta como um reator algo tão importante na época simplesmente explodiu sendo que tinham pessoas de serviço no dia e tudo mais bem semelhante a sala do reator aqui embaixo ficava o reator pode ver que tem esses quadradinhos cada quadradinho desse aqui é uma varetinha essa varetinha ela pelo que eu entendi ela descia já fazia uma reação ali nuclear e não sei o que lá e aí gerava energia resumidamente era isso né e aí e aí o e aí 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 e isso foi a nossa parte também está um pouco diferente do que eu lembrava eu tenho alguma coisa pra pegar não o oliver o amigo dele chruto 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 para chruto Não, ele não pode chegar aqui. Ou seja, em teoria pode, mas a probabilidade é baixa. E me engane de detalhes. Apenas deixe-nos daqui. Só quer se mandar daqui. Aqui. Você vai chegar perto da base de Micaíla. Eu espero. Então, vamos lá. Oh, minha mão. Apenas e do dentro. Eu estou com medo. Antônio, te prometo. Beleza, olha que louco. Um mundo alternativo aqui. Dia 1, Chernobyl, manhã. Apenas e da realidade. Apenas e da realidade. Apenas e da realidade. E a base dessa realidade é muito fraca. Nossa, vamos dar aquele mundo louco agora. Tá uma vez de radiação. Eita, um aviso de radiação. Ligar e desligar a lanterna no V O problema é que essa parte que eu tô aqui, galera, foi um dos primeiros vídeos de apresentação do game Ainda me lembro se foi numa E3 ou se... Foi o lançamento independente, mas na época chamou muita atenção Na verdade, os jogos com essa temática pós-apocalipse já são muito interessantes, né? A gente sempre fica... Deixa eu lembrar aqui, parece que é um item que eu tenho que pegar Você passou muito tempo em áreas contaminadas. Use um medicamento de antirradiação no seu inventário para diminuir o nível de radiação Ah, tá, então a gente não consegue passar aqui Beleza Medicamento de antirradiação Vamos ver os atributos Vamos... Para usar o F Interessante ter um... Tem uma animação ali para ele utilizar o item, né? Gosto disso Ó, agora ele tá verde Aí pode passar Legal, né? Ervas Ervas Peguei uma erva Mas... Mas você pode usar o filtro de buscar Por diferentes categorias No R e no T Columelos Compostos químicos Peças eletrônicas Combustível Ah... Ah... Para eu sair da base eu quero pegar um item específico e eu tenho como setar ali Interessante Peças mecânicas Pois... Que você pôr Não tem. Olha... Dá para fabricar aqui um... Umas receitas... Quim e Iê Ah... Eu posso ir passando Deixa eu fabricar esse aqui, e fabricar esse outro aqui ó. Aqui não dá para entrar. Vamos seguindo adiante aqui ó, achei um esconderijo aqui, aqui com certeza vai ter bastante item, bastante coisa. Nossa, que susto. Ahn, uma senha, cara, não lembro de senha nenhuma que ele tenha falado, mas vamos tentar. Ahn. 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 Eu quero continuar mal aqui, hein? Hum, tem um mapa aqui, mas dá pra pegar Ah, ele quer que eu encontre algum item de medicamento, tá, beleza É, tem aqui também Hum, sais calmantes, uma infusão simples característica por um efeito relaxante moderado Vamos usar aqui É, tem alguma coisa específica ali que ele quer que eu utilize adrenalina Uma seringa com uso que contém medicamentos enriquecidos em Chernobylita Remova a radiação e recupera sua vida É, provavelmente é isso, né Depois eu tenho os pratos aqui E pomada curativa, pode ser isso também Agora sim, ele ficou com a vida cheia, né Ah, o lugar é bem aconchegante É, galera Fechamos aqui o nosso canto É, galera E daqui a gente se inicia Daqui a nossa jornada à parte A gente vai construindo itens Construindo coisas Vai realmente criando a nossa base aqui E vai desbravando mais da história do game Então se vocês tem vontade de ver mais gameplays de Chernobylite Eu ia falar Chernobyl Deixem nos comentários Que aí eu trago mais gameplays, beleza No mais A gente vai ficando por aqui, galera Até a próxima gameplay Valeu, falou Fui Amém 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 Obrigado.